E aí família! Tudo verde com vocês, gente? Mas tá muito verde, né? Oh! É tri, é tri, é tri. Bom, gente, vamos lá. Eu tenho um assunto sério pra falar aqui com vocês. Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente. O aplicativo mais completo sobre futebol e você pode acompanhar ainda tudo que tá rolando aí nos bastidores, né? Da comemoração do Tri do Palmeiras, além de poder assistir também a Bum Desliga ao vivo e de graça. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. O aplicativo é totalmente gratuito, belezinha? Já chegou no vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa esse sino aí. Como eu falei, vai ter muito conteúdo ainda. Talvez hoje ainda estarei em São Paulo, não é certeza. Se não for hoje, nos próximos dias, pra cumprir a minha promessa do cartazinho, desculpa a Deverson, gente. Porque eu sou uma mulher de palavra, tá bom? Eu tô vendo aqui se o Deverson vai estar lá, enfim. Nos próximos dias aí, se não hoje, nos próximos dias eu estarei lá, belezinha? Antes de trazer o assunto principal, porque eu estou revoltada e tal, porque vocês não já vão falar. Cássia, tá revoltado que acabamos de ganhar Libertadores, mas calma aí que eu já vou explicar. É sobre um feito aí do Abel, né, gente? A última vez que aconteceu de ganhar Libertadores, né, dois anos seguidos, foi em 2000, 2001, com o Boca. Também aconteceu com o São Paulo em 92, 93 e hoje, né, hoje não, não foi hoje o título. E sábado, o Palmeiras foi tri, mas foi bi, porque ganhou dois anos seguidos. Em menos de 10 meses, né, ou menos ou 10 meses aí. Então o Abel, cara, merece uma estátua. Ô, Palmeiras, ô, Leila, já vamos providenciar aí. Espero que fique, espero que fique. Eu sempre defendi muito o Abel nesse canal, vocês sabem. Ele merece ter os jogadores que ele quer, ele merece trazer quem ele quer, ele merece montar o time que ele quer. Ele merece. Simples, ele não tem discussão, ele merece. Você pode não concordar com muita coisa dele, você pode não concordar com as substituições dele, mas ele é o cara, gente. Quando eu fiz a promessa aqui, falei, ah, se o Devin fizer o gol, eu vou lá pedir desculpa. Eu não imaginava que ele fosse colocar o Deverson, né, o Deverson não teve essa sequência na Libertadores, ele não entrou sempre de titular. Eu acho que nem lembro se o Deverson entrou de titular em algum jogo da Libertadores, até acredito que não. Então, eu não imaginava, né, eu falei, meio que foi uma zoeira, eu falei, ah, beleza, vou colocar o Deverson. Ih, aconteceu. Mais uma vez ele coloca o cara que vai fazer o gol da Libertadores e vai esperar o que mais, gente? Vocês vão reclamar mais o que de um técnico desse, né? Lógico, ninguém é perfeito, legal, a gente pode comentar algumas outras coisas aqui, mas ele merece. Ele merece, lógico, o elenco do Palmeiras também, por ter sido desacreditado, mas mostrado o seu potencial. Né, gente? Ainda estou comemorando muito, ontem passei a tarde toda editando a paródia, se você não assistiu, corra lá pra assistir, ficou muito bacana, apesar de ter perdido a monetização dela, mas beleza, importante é a alegria, importante é a zoação, então dá uma moral lá. E também eu reagindo aí aos torcedores do Flamengo, a zoeira não para, já postei muito conteúdo zoando lá no Instagram, também se você não me segue no Instagram, corre lá, é K-A-H, underline, pode, tá? Porque eu sempre estou postando muitas coisas lá e se eu estiver no CT também eu vou postar pra vocês lá no Instagram, belezinha? O que eu quero falar aqui que eu falei pra vocês que é um assunto sério, gente? Paulo Bette, quem, Cassia, quem que é Paulo Bette? Ele já fez muitas novelas na Globo, né? É um ator, tá? E ele falou uma coisa, gente, que olha, às vezes eu me pergunto o que que o ser humano tá fazendo na Terra, tá? Ele falou o seguinte, gente, sobre o Everton, sobre o Everton, cara, eu vou ler aqui pra vocês e depois vocês vão deixar o comentário de vocês. Ele falou o seguinte, Explica muito o Brasil. Na verdade, sabe o que explica muito o Brasil? Essa fala sua, cara. O Brasil é reflexo desse tipo de pessoa aqui, ó, que acha que porque você tá fazendo uma oração, né, porque você se apega a Deus, você é o Bruno. Você usar o Bruno como exemplo. Se eu fosse o Everton, nesse momento, eu processava ele lindamente. Lindamente, tá? Eu também rezo todos os dias. A gente, depois do jogo aqui, a gente se reuniu e fizemos a oração do Pai Nosso. Qual o problema? A gente tem que respeitar todo mundo, né? Se eu acredito em Deus, você não acredita, tá tudo bem, né? Eu respeito você e você me respeita. E ele falar de oração, ele falar de Deus, ele fala de Deus se ele quiser, ele acredita em Deus se ele quiser. Ele só não pode fazer uma comparação dessa. Comparar a um assassino. Comparar a um assassino não é todo mundo que é o Bruno. Não é porque todo mundo faz oração que todo mundo é igual o Bruno, não, tá? Eu, se fosse o Everton, processava esse cara. Ele não merece menos que isso. É um lixo de pessoa, tá? E o Brasil é assim por conta de pessoas que fazem esse tipo de comentário. Tá putinho porque a Globo não tem mais direito de imagem de nada? Porque você é funcionada, a Globo, sei lá, se você tá nativa ainda, porque eu nunca mais tinha ouvido falar de você. Nem lembrava da sua existência, mas, né, foram... Fez bastante novelas na Globo, não sei como tá a carreira dele agora. Só aparece assim, né, pra falar merda. Eu fiquei indignada com essa fala, gente. Porque o Everton é uma pessoa tão do bem. O Everton se mostra uma pessoa tão do bem, cara. É sério, eu não consigo ver maldade nenhuma no Everton. O Everton é uma pessoa sensacional dentro de campo e fora de campo também. Como que alguém tem a coragem de fazer esse tipo de comentário? Tudo bem se eu não concordar com orações, acabei de citar aqui, cada um acredita no que quer, né? Mas eu sei fazer uma comparação, você tá comparando o Everton com o assassino, cara. Isso não tem desculpa. Depois vem fazer videozinho. Ai, foi mal, a minha fala, não sei o quê. Que lixo se tornou o mundo, cara. Que decepção, sabe? A gente comemorando um título, né, a gente tão feliz com tudo que aconteceu com o Palmeiras. Mas tem que ter um ser humano, se é que deve ser chamado assim. Porque eu falei recentemente pra vocês que a gente tem que amar mais os animais do que alguns seres humanos. E esse tipo de cara mostra isso, né? Amar mais aquele porquinho que tava amarrado do que um cara desse daqui. Porque um cara desse daqui não merece. Não merece nada, não merece nada. Enfim, fiquei muito revoltada, tá? E por isso que eu falei pra você, coloquei inclusive aqui na capa que eu estava revoltada. E quero muito saber a opinião de vocês. Até você, que eu sei que tem gente aqui que tá assistindo que não acredita em oração, que não acredita em Deus. Você achou justa essa comparação? Seja justo. Você achou legal essa comparação que esse cara fez, que esse indivíduo fez? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Bom, gente, era isso, tá? Vamos continuar aí comemorando. Vai ser uma semana ainda de muitas comemorações. Amanhã tem jogo do Palmeiras. Hoje tem sorteio do adversário do Palmeiras no Mundial. E eu vou avisando pra vocês aí. Me segue lá no Instagram que eu vou avisando se eu vou conseguir estar no CT hoje. Se eu vou deixar pro final de semana. Que dia que eu vou conseguir estar indo lá. Porque eu queria, né, topar com... Não só levar o cartaz, mas topar com o Davidson. Pedir a desculpa pessoalmente pra ele. Então vamos ver o que vai rolar aí. Belezinha? Se alguém tiver me assistindo e tiver aí... Souber da programação do Palmeiras hoje. Se o elenco se reapresenta hoje. Manda no direct pra mim ou responde aqui embaixo que eu vou estar vendo. Belezinha? Eu preciso dessa certeza. Porque eu moro no interior. Não posso dar pra perder viagem, né, gente? Tamo junto. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Deixe comentário sobre tudo que eu falei. Volta no canal pra assistir os vídeos que você não assistiu. Porque já teve muito conteúdo aí. Tamo junto. Um beijo, um abraço. A gente se vê. Até mais. E avante. Valeu.